Fala galera, tudo bem? Lajando a internet, trazendo mais uma novidade pra vocês Hoje a gente vai falar um pouquinho do produto Smartwatch T70 T de tatu, galera, tá bom? Um produto aí que a gente tá trabalhando faz um tempo Já no Mercado Livre E hoje a gente vai fazer um videozinho de como configurar Mas antes eu queria apresentar pra vocês o produto, tá bom? O Smartwatch Nexus T70 Desculpa, falei? Errado, gente, não é Nexus, tá? Ele é o Smartwatch T70 Apenas isso, tá? Ele vem nas quatro cores aqui, ó A cor azul, certo? A cor dourada, não é gold e rosê É dourado mesmo, tá bom? A cor rosê, certo? A cor rosê, ó Tentando focar aí pra vocês verem Tá bom? E na cor preto Gente, peguei a cor preta aqui Com um detalhezinho A caixinha dela é diferente, tá? Mas é só pra vocês verem a caixinha Pra demonstrar a caixinha Não há modelo falso desse produto, tá? Apenas a caixinha é diferente Então se você receber qualquer um desses dois tipos de caixinha O produto é original, tá bom? Então nós temos as cores rosê, azul, preto e dourado Tá? Fiz uma baguncinha aqui com as caixinhas Mas pra mostrar pra vocês O produto acompanha Vamos abrir aqui A pulseira na cor do relógio Um cabo pra carregamento Ele é magnético, tá? E o manual, certo? O manual do produto Que infelizmente vem aí em chinês e inglês, tá? Não tem em português Certo? Vamos guardar aqui a pulseira dele As três cores eu vou deixar aqui Tá bom? E agora eu vou fazer a conexão do produto com vocês, tá? Vou pegar o modelinho rosê Que as meninas adoram, né? Ó O relógio ele tem 38 milímetros, tá bom? As pulseiras dele são de 18 milímetros Então se você for procurar uma pulseira Pra poder Tem pulseira de nylon, silicone, milanese Sempre procurar pulseira tamanho 18 milímetros, tá bom? E ele Ele não é todo touch, tá? Ele é apenas Ele é Só tem a bolinha A bolinha Vamos ver se eu consigo focar aqui Aqui, ó Na ponta dele Você faz toda a operação Tocando nessa bolinha Você escolhe, ó As configurações que você quer Tá bom? Ele tem, ó O modo Fotografia pra você tirar foto de longe Clima Ele consegue encontrar O smartwatch Se ele tiver perdido O cronômetro Aí tem a parte de configurações E o desligar E o painel principal Que dá pra gente colocar foto nele, tá gente? Ele coloca foto No produto Então ele vem com todas essas funções Você não precisa deixar ativo todas as funções no relógio Pode ver que são bastante, né? Funções Não precisa deixar todas ativas Tá? E A gente vai aprender a fazer a configuração agora com O smartphone Deixa eu tentar focar aqui novamente Ó Tô Qual que é o aplicativo do produto? Eu vou abrir aqui o meu painel de trabalho Trabalho com vários smartwatches, né? E vários aplicativos também Qual que é o aplicativo do T70? É o Happy Sports Tá bom, galera? Procura lá Happy Sports no Play Store Ou lá no seu iPhone No seu modelo iOS Na Apple Store Certo? E aí Como que a gente vai fazer? Ele vai abrir essa tela aqui Tá vendo aqui, ó Equipamentos Clique para vincular um dispositivo Vou clicar E ele vai procurar Ele automaticamente Achou um modelo T80 Que está aqui próximo, certo? Nossa loja Nós temos vários modelos de relógio B57 Estão todos aqui na nossa loja Porém A gente vai fazer a conexão do T70 Eu clico aqui, ó T70 Ele vai vincular Eu deixei só apenas o rosa ligado, certo? E aí, ó O que que vai acontecer? Pronto Vinculado com sucesso Ó Vou apertar a bolinha aqui, ó Ele já está conectado Ah, mas como que eu sei que ele está conectado? Vamos aqui, ó Encontrar celular Seguro 3 segundos a tela Ó Ó meu celular já A gente já sabe que ele está conectado Tá bom? Apertei aqui pra sumir Fiz o cronômetro E é isso Aqui, ó Vamos mexer no aplicativo Agora eu vou colocar foto Porque a galera gosta de foto no smartwatch, né? Então vamos colocar foto no smartwatch Vou clicar aqui, ó Está vendo que está T70 conectado Clico nele Tem várias configurações É super fácil de mexer esse aplicativo, tá gente? Eu vou aqui em configurações de interface Interface, como você procurar Ele tem essas sete tipos de facewatches, tá bom? Você pode utilizar qualquer uma delas Eu vou colocar essa daqui só pra vocês verem, ó Em uso Quando eu segurar aqui o O smartwatch Opa, que agora ele não quer me ajudar, né? Mas é normal, gente A gente grava aqui na hora aqui, então Não tem como manipular o vídeo Pode até ser que acabou a bateria do smartwatch agora E eu estou aqui passando essa vergonha Mas não, aí Tá? Ó, vou mudar aqui pra essa Ele muda automático, tá vendo, galera? Ó, estou clicando aqui no meu smartphone Ele vai mudando automático Certo? Mas eu quero colocar a foto Como que eu coloco a foto? Eu venho nessa facewatch aqui, na última Tem aqui o modelo editar, tá? Eu vou selecionar uma imagem, tá? Ele vai carregar as imagens do meu celular Certo? Eu vou colocar aqui, ó Vários álbuns Eu vou na câmera, tá bom? Vamos colocar aqui a foto do meu cachorro Vou selecionar a foto do meu cachorro aqui Finalizado, tá bom? Selecionar imagem Coloquei a foto do meu cachorro Salvar Pronto, galera Ele vai carregar aqui Tá? E aí Quando ficar 100% Tá? A gente vai ver aqui Vamos aguardar Vamos lá Ó Você está vendo que ele está em atualização aqui, certo? Atualização bem sucedida E a foto do meu lindo cachorro Que se chama Bob Aqui na tela do meu smartwatch Certo? Então, é isso, galera Muito simples, tá? E lembrando que a operação dele é só na bolinha aqui Então Quando chegar no menu principal A minha facewatch É o meu cachorro Tá certo? Se eu quiser mudar aqui, ó Mudo a facewatch, ó Vou apertando aqui, ó Vou mudando Deixa eu dar uma focada no celular Ó Vou mudando Ele vai mudando Volto pra foto Ele volta pra foto Certo? Se eu quiser trocar Tá? Galera Então é isso O T70 É um relógio muito bonito Acabamento em metal Tá bom? Produto de excelente qualidade Eu vou fazer um teste aqui com vocês agora Que eu não costumo fazer, tá bom? Mas Eu vou provar pra vocês uma coisa que todo mundo pergunta O T70 Ele é a prova d'água? Eu não respondo essa pergunta, tá gente? Eu não respondo Tá bom? Tô vendo aqui, ó Tá bom, galera? Então Gostou do nosso vídeo? Dá um joinha aí, por favor Tá? Deixa o seu comentário aqui abaixo Se inscreve no nosso canal Ajuda a gente a divulgar aí os nossos produtos E levar a excelência da qualidade dos nossos produtos Pra todos os lares Pra todas as casas Tá bom? Muitíssimo obrigado Tenham Um bom Uma boa experiência com o produto Quem quiser me chama aí Meu WhatsApp tá aqui embaixo Vou deixar o link do Mercado Livre também Pra vocês Acessarem aí Tá? Muito obrigado É isso aí Fiquem com Deus